Ó, Flávio Ferrari, vamos lá, lembro de você dizendo que existem obsessores de death metal. Sim, existe. O que de fato atrai eles? A música? Veja, você já escutou uma letra de death metal? Você já escutou Carcas? Você já escutou Canibal Corpse? Cara, pega a letra Hammer Smashing Face do Canibal Corpse e leia a letra. Imagina aquela letra linda e maravilhosa sendo grunhida num palco com sangue de porco banhando as pessoas, porque eles usam mangueiras com sangue de porco banhando as pessoas ali, todo mundo recebendo aquele sangue de porco. O Decidle fazia isso, tá? E aí, quando você tá no meio daquilo, você espera que não apareçam anjos. Você espera que o negócio seja realmente do capeta. Então, você tem obsessores atraídos pelo sangue, você tem obsessores atraídos pela energia, você tem obsessores atraídos pelas formas, pensamento projetadas pelo pessoal da banda. É claro que o death metal atrai obsessores. Mas, veja, se você escutar, por exemplo, certas bandas que são depressivas, claramente você também atrai obsessores. Se você pega uma letra que fala que o cara quer se matar, quer se matar, quer se matar, o que que rola? É óbvio que atrai energias ruins, né? É óbvio. Então, assim, músicas alegres atraem pessoas alegres. E é muito curioso, porque, Flávio, se você pegar uma estrutura musical, a estrutura musical, ela tem campo harmônico maior, menor e menor melódico. Se você escutar o campo harmônico menor, o seu ouvido não aceita. Se você pega uma estrutura de campo harmônico maior, o seu ouvido, ele aceita. Tá? É mais bonitinho. Então, Isso aqui é um campo harmônico maior. Só que se você transforma ele em menor, Ele é triste. E, sendo triste, o seu ouvido, ele começa a ficar meio triste. Entende? Essa é a diferença. Por isso que muitos produtores musicais, quando eles querem música, emplacar músicas de sucesso, eles fazem tudo em escala maior, campo harmônico maior, porque as músicas são bonitinhas. Quando você bota um death metal, onde você só tem acorde, tônica quinta e tônica, onde fica aquela puta porradaria, você não procura melodia, você procura a porradaria. Entende? Quem bate mais na batera ganha. Então, o Hammer Smasher de Face, o Wolverine Blues, do Intombed, você pega o Bitwere, Carcass. São músicas pesadas, bandas pesadas, cara. Napalm, lá. O tio Spook passou por essas. Eu escutava essas coisinhas que dói. Dói os ouvidos. Aí conheço. Eu quero ler muito mais. Eu quero gostar da nossa. Eu vou conseguir um corpo das Mathy voorcham choice.